Hoje, faz uma semana que eu fiz o CO2 fracionado e a pele tá horrível ainda, não descascou tudo, tá coçando mais do que da primeira vez que eu fiz a primeira sessão. Então, começou a descascar aqui um pouquinho, um pouquinho aqui, que não consigo ver mais nenhum ponto que começou a descascar, talvez um pouquinho aqui só, mas escuta uma coisa, mas tá coçando, nossa, a vontade de enfiar a unha, pegar uma bucha e lavar esse negócio. Aí não pode. Então, tô passando o Cicaplast Balm B5, que é um creme em branco, eu já fiz vários vídeos falando dele. Hoje é o décimo dia? Décimo dia não, hoje é o oitavo dia, eu fiz sexta passada. Segunda-feira, dia 31 de agosto, eu vou lá na dermatologista, que ela pediu pra ir depois de 10 dias. Mas é isso aí pra você ver, ó. Eu acho que não vou passar mais aquele Cicaplast mais, não. Eu acho que vou lavar só o rosto com água, né, porque ela pediu pra lavar só com água. Eu lavo com água fria. E passo bastante protetor solar e reaplico mais umas duas, três vezes ao dia. Apesar de eu não estar tomando sol, ontem eu fui lavar o cabelo, eu tive que lavar o cabelo de cabeça pra baixo. Porque a outra vez que eu lavei o cabelo, escaspou. E não pode escascar, né, tem que deixar a pele repelir essa pele morta, o organismo, né. Não tem jeito de pintar o cabelo, né, quer dizer, tingir o cabelo, né. Olha aqui que é o fio branco. Essas linhas da testa não sumiu quase tudo, nem vai sumir, né, porque tá muito funda. Vou ter que fazer outra coisa, outro procedimento, não sei o quê. Tô tomando colagem, não vai se melhorar. Se não melhorar, vou fazer um botox. Inclusive essas, que eu odeio código de barra. Pessoa que briga com o bigode chinês, e eu brigo com o código de barra. Um, dois, três, quatro. Querendo formar a outra aqui. Outra vez que eu fiz preenchimento nas olheiras, porque aqui tem produto ainda, que eu fiz no ano passado. Vou fazer só o ano que vem. Muito, muito, muito côncavo, muito, muito, muito funda. Aí ela colocou um pouco aqui. Mas vai doer lá de onde, enfiar a agulha aqui. Imagina só, se dói pra enfiar a agulha aqui, imagina enfiar na boca. Precisava fazer um pouquinho nesse lado de cá, porque é torto. Deixa eu ver qual que é torto. Não é esse. Mas, ai, não sei não, viu? Só vou fazer isso não, porque dói no lábio pra cacete. Mas é isso aí. Eu fui na dermatologista fazer botox uma vez e ela me deu isso aqui. Essa amostrinha grátis aqui, ó. Lip Carbomir AP 15ml. Pra pele irritada. Passa na mão, passa na boca. É uma maravilha. Pensa num produto bom. Só que aí, eu comprei o grandão. Eu gostei muito do pequenininho. Esse aqui é 75ml. Olha, Lip Carbomir AP+. É um balme pra pele irritada. Esse aqui eu paguei R$ 81,90. Não vai mais... Esse produto vai ser descontinuado. Esse era o último que tava na farmácia que eu comprei. Na farmácia Drogazil. Pensa num produto bom. Deixa a pele massinha. Esse mês de agosto, que é um mês seco, que não chove. Que tem muita queimada. A pele fica horrível. Ainda mais que esse frio, você fica tomando banho com a água muito quente. Misericórdia. Mas é isso aí pra você ver. Segunda-feira, 31 de agosto. Eu vou lá no dermatologista que ela pediu pra ir depois de 10 dias. Vamos ver o que ela vai falar. Mas é... Tô pensando aqui em fazer um Botox na testa. Vamos ver aí o que vai virar esse... Como diz o ditado, esse ângulo de caroço. Depois que passar, descascar tudo. Porque esse CO2 fracionado, ele diminui só um pouco das linhas finas, né? Dessas muito profundas. Não acaba. Mas é isso então. Tchau, até a próxima.